Um avião Learjet 35 com quatro pessoas a bordo caiu na decolagem do aeroporto de Rio Grande, na Argentina. A aeronave estava realizando uma manobra de decolagem e seu motor esquerdo aparentemente parou. Uma câmera de segurança flagrou o momento do acidente. Com um impacto ao solo, houve uma explosão e a aeronave ficou completamente destruída, tirando a vida de seus quatro ocupantes. As vítimas foram identificadas como o piloto comercial Cláudio Canelo, o copiloto Hector Vitori, o doutor Diego Sioff e a enfermeira Denis Torres Garcia. Segundo relatos, a aeronave ia retornar à empresa após fazer um voo de rotina, transportando um bebê de cinco meses com problemas respiratórios. O bebê havia sido transferido para uma clínica na zona sul de Rio Grande. Por sorte, a criança e os pais desceram da aeronave instantes antes do acidente. Segundo informações, as vítimas eram todas de Buenos Aires, onde a empresa está sediada no aeroporto de San Fernando. As causas do acidente serão investigadas. As causas do acidente serão investigadas, os pais desceram da aeronave instantes, os pais desceram da aeronave instantes e os pais desceram da aeronave instantes. As causas do acidente serão investigadas, os pais desceram da aeronave instantes, os pais desceram da aeronave instantes e os pais desceram da aeronave instantes. As causas do acidente serão investigadas, os pais desceram da aeronave instantes e os pais desceram da aeronave instantes. As causas do acidente serão investigadas, os pais desceram da aeronave instantes e os pais desceram da aeronave instantes. As causas do acidente serão investigadas, os pais desceram da aeronave instantes e os pais desceram da aeronave instantes. Obrigado.